Uma música do Marquinhos Gomes, Ele Não Desiste de Você. Gosto muito dessa música porque quando eu estou triste eu ouço ela e Deus conforta o meu coração. E eu creio que hoje o Senhor também falará contigo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste.